Amém, 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 amém Evangelho de São João, capítulo 3, de 1 a 8 Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemus, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus, de fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus Nicodemus disse, como que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Palavra da salvação Glória a vós, Senhor